Bom, você que está aí, curtindo o trabalho do professor Algacir Portela, o mais conhecido como mestre Alga, que ele abraça você. Vamos ver se tocamos com essa capra, essa gaita que nós temos para repasse com aquele instrumento musical, para você sentir o sonzinho desse instrumento. Vamos fazer rapidinho uma parte das mocinhas da cidade, do Nubelamin e Minha Gabriela. Os gaiteiros todos preferem, gostam de tocar e quase todos os gaiteiros têm por que não executarem essa música aí, pessoal aí do sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mesmo São Paulo, e que é essa moda assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL